Fala aí, brothers! Beleza? Que tudo de Melo, do canal AulaDeContrabaixo.com Então antes de iniciar esse vídeo Já clica aí em curtir, tá? Pra ajudar na divulgação Do nosso canal, tá certo? Inscreva-se no canal, tá bom? E venha junto comigo aí no curso AulaDeContrabaixo.com, tá certo? Um curso aí com muitos conteúdos Que vai agregar muito valor aí na sua vida Musical Tá? Então no vídeo de hoje eu vou estar trocando aqui as cordas Tá bom? Já aí adianto Pra você. Não recomendo você fazer Isso caso você nunca tenha feito ou nunca tinha Nunca fez algum Treinamento, nunca viu nenhum Luthier, tá certo? Recomendo que Você leve o seu instrumento no Luthier, que é o profissional Que faz esse tipo de Serviço, tá certo? Troca de cordas Regulagem, tá bom? Oitava, etc. Tá certo? Nós vamos pro vídeo Esse vídeo é mais uma dica, né? Eu recomendo que você, nesse primeiro momento Coloque o seu instrumento aí É bem, bem Firme aí Em uma área suspensa Como eu estou aqui Na sua frente, certo? Em cima de alguma bancada, tá certo? Utilize a flanela aí Pra tá protegendo em algumas partes Por exemplo, quando você for tirar as cordas Né? Pra evitar que a As pontas, né? Ela vá Aí Arranhar o seu instrumento, tá certo? Então, eu vou agora Estar tirando as cordas Afrouxar Tirar as cordas E a gente vai para um próximo passo Ok, gente? Afrouxei aqui as cordas, tá? Vou só retirar aqui e puxar Só pra deixar claro Eu estou fazendo esse vídeo aqui Não somente pra ter Né? Mais um vídeo aqui no nosso canal Mais um conteúdo aqui no nosso canal Mas porque Muitos realmente Entraram em contato comigo Perguntando tudo Como é que regula Tudo isso, aquilo, outro Eu moro no interior Né? Eu não tenho Aqui na minha cidade Não tem nenhum luthier Tá certo? Que faz esse serviço Tá bom? Então, por motivo de força maior Né? Você pode estar aí Né? Fazendo Porque às vezes O que é que ocorre? Você está utilizando Uma corda Onde a bitola aí Da corda sol É 0.040 Por exemplo E você passa a utilizar 0.045 Você vai ter que estar aí Regulando O tensor É outra É outra tensão Tá certo? Imagine você Puxando uma corda Fina Beleza? Você vai Estar fazendo Você vai tensionar De uma determinada forma Pra manter ela Esticada Né? Naquela Naquela Pra Naquela Naquela firmeza lá Esticada Pra você manter ela Da mesma forma Esticada Da mesma forma Com uma bitola Mais grossa Você vai ter que Puxar mais Naturalmente É bem Bem básico Tá certo isso? Então vamos continuar Aqui tirar as cordas E vamos já Como eu estou trocando Né? Por Elix E Aqui eu estou utilizando É 0.045 Né? 0.45 E vou continuar 0.45 Vai ser moleza Né? Com relação A regulagem Não há muita coisa Se mexer Mas tem que Conferir Né? Tem que conferir Tudo Porque O instrumento Na utilização Ele Desregula Os carrinhos Ando Tá certo? Sobe Enfim O tensor Etc E tal Conclui aqui A retirada Das cordas Velhas Tá certo? É... Essas cordas Eu coloquei No último carnaval Tá no último carnaval Tal que aí Sei lá É... Seis meses Mais Certo? Por aí Tá certo? Então já foi Pra mim já foi Tá certo? Ela já criou Corrosão E perdeu o timbre Tá certo? Então É... É... Muitos falam Ah, esquentar a corda Broda Eu sei esquentar a corda Você tá tirando ali Né... A qualidade Do... Do aço Tá certo? Então Vai segurar Por um... Alguns dias aí Mas Não... Não é a mesma coisa não Broda Beleza? Então Vou colocar aqui As cordazinhas aqui Quem quiser Posso estar enviando Só apagar o frete Vamos lá Vamos continuar aqui Eu vou Né... Só dar uma limpeza Básica Tá certo? E... E vamos continuar aqui Né... Fazendo A... A... As cordas Tá certo? Conferir Com o afinador E conferir aqui A afinação É de certo Então Vale lembrar Né... Que antes De eu passar As cordas Certo? Fiz aquela Limpeza básica Certo? Faça a limpeza Legal aí No caso Eu não utilizo Né... Não preciso Eu vejo que não preciso Certo? Utilizar nenhum produto Na madeira Basta uma Flanela seca Já resolve Tá certo? Fica aí Brilhoso Legal Beleza? Então Nesse caso Como eu estou fazendo Uma troca simples Né... Mas tu Loco Você está fazendo isso Um instrumento Desse e tal Você não tem medo Broda Depois de 20 anos Né... Vendo vários Luthiers Mandando pra Luthiers Resolver isso Né... Você aprende Tá certo? Pegando várias dicas De outros Luthiers Certo? Você aprende muita coisa E acaba Ficando realmente Fácil Eu recomendo Quando a galera chega Eu recomendo Que leve no Luthier Tá certo? Se for fazer algum teste Se for começar E tal Faça em um baixo Que... Né... E faça sempre consciente Do que você está fazendo Tá certo? Não vá Meter Que ele... É... Regular o tensor Fazer coisas que não... Você não sabe O que a gente está fazendo Tá certo? Então Vamos lá Aqui Com relação às cordas Para ser as cordas Uma dica Muito importante Né... Aqui você conta 10 centímetros Tá certo? Aqui De onde a corda vai entrar Por exemplo A corda sol Ela vai entrar aqui Nesse Certo? Certo? Vai entrar aqui Beleza Então eu conto 10 centímetros Certo? 10 centímetros Aqui 12 por aí E corto Beleza? Que é justamente Uma... Uma... O que os lutei Recomendam Tá certo? Paciência em todos Não enrole toda a corda Achando que você vai segurar A afinação Que não é por aí Tá certo? Beleza? Você vai tensionar muito Aí Para o instrumento Ok Então é isso Eu vou estar colocando Aqui agora Tá certo? E a gente vai continuar Tá bom? Com relação ao tensor Quando você dá uma volta Né? Você gira No sentido horário Tá bom? Ele... O tensor ele está assim Por exemplo Ele está um pouco assim Então você girou O que ele vai fazer? Certo? Se está assim Ele vai Está aí Curvando Curvando aí O braço Tá certo? Então nessa curva Aqui você vai Como é que você vai saber? É olhando Né? Você tem que olhar Para o instrumento Saber se ele precisa disso Tá? Então nessa região Da primeira escala Ele regula legal Na região da segunda escala Certo? Se não resolver Tá certo? Você vai ter que estar aí Realmente Não tem como Você vai ter que levar No luthier Para estar limão No strath Se for necessário Tá certo? Se for um strath Muitos velhos Estiver muito baixo Né? Estiver aí trastejando Não estiver segurando A afinação Tá bom? Finalizei aqui Foi o que eu fiz Né? Coloquei as cordas Repetindo mais uma vez Como eu estou trocando Pela mesma tensão Não há muito O que se fazer Então Troquei as cordas Beleza Vi aqui a questão Da altura Né? Precisei aqui Da... Mexer no carrinho Com relação a altura Abaixar um pouco Agora lembrando Que sempre você Mexer aqui Ou até antes de começar Você confere a oitava Né? Você toca aqui a oitava Certo? Com seu afinador E toca pressionado Beleza? Se der acima A nota pressionada Acima do harmônico Tá certo? A nota Da corda solta Tá certo? Se der acima O que é que você tem que fazer? Você vai Tá A afinação tá acima Você vai ter que então É... Acochar Tá certo? Porque... Desculpe É... Você vai ter que afrouxar Você fala afrouxar Porque como você afrouxa o carrinho Ele aproxima Né? Ele vai aproximar aqui do braço Tá certo? Aproximando do braço Ele vai encurtar a escala Encurtando a escala Né? Você vai estar aí Imagine um elástico Tá? Um elástico bem distante Né? Ele... Ele... São mais grave Se você pegar o elástico E esticar ele bem próximo Ele vai sair mais agudo Tá certo? Mais fino Tá bom? Tá me entendendo? Então quanto menor o braço Mais agudo Tá certo? Então Eu... Coisa pouca, né? Você diminui um pouco Afina novamente Tá certo? E confere A oitava Uma com a outra Até bater Tem que bater a mesma Finação Se der menos Né? Se você tocou E tocou pressionado Se der menos Você vai fazer o inverso Tá menos Então você tem que É... Tá abaixo Né? Se estiver abaixo Você vai ter que... Aliás Se estiver acima Que é o inverso Você vai ter que... É... Tá apertando Né? Porque quando você aperta Aqui o carrinho Você enlargue-se Aumenta aí o tamanho Da escala Coisa pouca também Tá bom, gente? Então é isso Tá? Conferir a... Conferir aqui Com relação É... Posiciono um dedo Aqui num traste E outro aqui Né? Confiro Saber se está alto Ou não Com relação A corda Com relação ao braço Sabe se está... Né? Se não está É... Meio birimbau Tá me entendendo? Não pode Né? Ficar distante Tá me entendendo? Essa distância Não pode ter Certo? Aqui a corda Com relação Ao braço Você tem que realmente Bater o olho Tá? Você pode também Fazer Uma leve Você pode olhar Conferir aqui E você vai ver Né? Se está É... Empenado ou não Você pode fazer isso No seu instrumento Né? Se estiver feio Se estiver feio Você vai perceber Bem 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 fácil Tá bom? Gente Esse vídeo Repetindo Não é um vídeo Assim Profisso Não tem como Eu estar passando aqui Realmente Mais detalhado Tá certo? É mais pra você Abrir os seus olhos Tá? Pra tirar algumas dúvidas Tá certo? Mais dicas mesmo Tá certo gente? Então é isso Obrigado Por ter acompanhado até aqui Esse vídeo Tá? E Compartilhe com seus amigos É... Curta Pra você estar ajudando Na divulgação Tá? Do canal E comente Tá certo? Inscreva-se no canal É nós Tamo junto Vem junto comigo No curso Auladecontrabaixo.com Tá bom? Acesse por um ano aí Muitos conteúdos Bons aí Pra você Tá aí Alarcando mais e mais Aí Né? No contrabaixo Tá certo gente? É nós Tamo junto E no curso Tem música Tem aula de música Tá certo? Tem... Tem muito do... Do que você vê ali Tem muito mais Do que você vê ali No site de apresentação Auladecontrabaixo.com Certo? Confira Venha junto comigo É nóis E fale comigo no WhatsApp Tem um grupo aqui No link na descrição Tem um grupozinho Certo? Você clica nesse grupo Que é um grupo aberto Pode chegar junto Tá? Fale comigo Tire daí mais dúvidas aí Com relação ao curso Valeu É nóis Um grande abraço